Música Olá, bem vindos ao ultimo nível do Tomb Raider 2, o Polgo que estava lá em casa a relaxar, com o seu pilhão novo e enviar uns amiguinhos do Bartoli que pelos vistos não acharam muita piada a cagueis que tenho morto não sei, estes meus fieles têm todos feito um bocadinho estranho mas pronto, nós temos ali uma chave já no inventório, começamos com essa chave abrimos esta porta, esta dispensa temos aqui uma carrada de coisas temos ali uma chave vamos pegar aqui, os mais amiguinhos vamos continuar aqui dentro da palha naitos vamos pegar aqui dentro da palha naitos Temos ainda aqui estes flares, estas balas caçadeira Como vocês viram, tínhamos aqui dentro a caçadeira Temos estes comandinhos todos, as balas caçadeira todos As balas caçadeira, tá Temos que embermos Temos que embermos Ah! Ok, tão se hasta mi ging só que fad, de meim. Táma, tám seým třeba miín, săke fad, de meim. Tau, kem třeba de. Este chamei para cá, ainda bem, se fizermos os ítems todos virmos aqui atrás, aqui tem Acho que se vê Este chamei está a abrir Já matamos muitos inimigos, acho que só faltou Ok Ok Aqui a volta da Cajuda, guys Aqui está ele O amiguinho das duas portolas E pronto, matamos o gajo E com isto, penso que acaba o nível Aí está, acaba o nível O gajo agora vai tomar bem E pronto, é isto Já fiz as despedidas no último nível Já fiz as despedidas no último nível Já fiz as despedidas no último nível